E olha esse caso lá em Mato Grosso do Sul, no município de Coxim, um pecuarista de 48 anos foi preso por maus tratos a animais após 21 cabeças de gado serem encontradas em estado de desnutrição em sua propriedade naquele município. A Polícia Militar Ambiental e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal realizaram uma vistoria na propriedade na última terça-feira e constataram que o gado não tinha acesso à alimentação adequada. Os coxos estavam vazios e a propriedade não tinha nenhum tipo de pastagem, seja nativa ou plantada. As equipes de fiscalização também identificaram que o proprietário já havia sido notificado em três ocasiões anteriores sobre a situação dos animais. Ele foi preso em flagrante e autuado. A multa é de R$ 10.500. De acordo com a Polícia Militar, os animais tinham sinais de desnutrição, como pele e ossos expostos, musculatura atrofiada e dificuldade de locomoção. Constatado também que a propriedade estava em situação de abandono, com mato alto e falta de manutenção. O crime de maus tratos a animais é previsto na Lei Federal nº 9.605-1998 e pode ser punido o indivíduo com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.